Tudo de bom pra vocês! Estamos juntos, fãs de esporte! Muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio de sempre nos acompanhando. Estou aqui ao lado do Gustavo Hoffman e nós vamos para Atlético de Madrid, Levante. Olha, o Atlético de Madrid está invicto em casa na primeira divisão nesta temporada com nove vitórias e dois empares. Agora vai muito além disso. O Atlético tem uma série de 22 jogos sem perder em casa. São 17 vitórias e cinco empates. Em dezembro de 2019 contra o Osasuna, foi a última vez que o Atlético de Madrid perdeu como mandante. O árbitro acerta o relógio e a emoção dispara! Eu te amo, futebol! A sobra é do Levante, que tenta o lançamento com o Rochina e que lançamento e que domínio! Do Morales para tudo, saiu o goleiro, tocou, perdeu! Incrível! Incrível! Eu estou estupefato! Que lance! Está difícil aí para o Atlético penetrar. Quero saber já já a opinião do Hoffman. Agora foi! Olha o Luizito Soares mandando para o gol! Cárdenas! Se der uma brecha, ele vai lá e confere. Ele está incomodado! Cruzamento do Renan Lodi com um dogme à minha cabeça! Catou o goleiro Cárdenas! E aqui vem cruzamento. Rochina para pegar o rebote, olha o chute, o desvio e é gol! Gol! O do Levante, José Luiz Morales! O artilheiro da equipe! Dessa vez, ele não desperdiçou, teve desvio, enganou o Oblak! E tem bola na casinha! E o gol do Morales! Mostrando o coraçãozinho e tudo mais, cheio de amor para dar! Pouque! Hermoso! Fez a finta, levou, pode bater, finalizou, soltou o Cárdenas! A bola está rolando! Emoções à vista para o segundo tempo! Eu te amo, futebol! Cai para o João Félix, acelera o português, toca dentro da área, voltou para o Renan, ele mandou para o meio, olha ele aí, Luizito, tentou por cima! Lá vem ele, Luiz Soares, bateu na trave! Uma cobrança das galáxias de Luizito Soares! Luiz Soares, cruzamento, João Félix passa pela bola! Avançando aqui pela direita o Llorente, é para ele, mandou no meio da área, olha o João Félix, a bola passa pelo Lemar! Renan Lodi chuta, bate numa alça e vai! Para fora! É pressão! É a bafa! Gondogbia de cabeça, desvio, agora vai Hermoso por cima, a sobra, a bola entregou! Mas não valeu não, hein? Com o braço esquerdo ele desloca o Pia! Falta bem marcado! Isso aí! Oh, tá vendo? Todo mundo fazendo o papel do VAR aqui, todo mundo olhando! Llorente, Llorente na frente, para o Luizito Soares! Ele sai da área, ele se movimenta! Ele cruza ali, Llorente de cabeça, a bola vai embora! Atlético de Madrid em cima, em cima! Cruzamento, bola na boca do gol, sobrou! João Félix emendada, o goleiro pegou! É impressionante! Os goleiros do Levante estão com o corpo fechado diante do Atlético de Madrid! João Félix avança o Atlético de Madrid! João Félix bateu no cantinho, foi lá buscar! Lemar, ajeita, fica com ela, parte, avança, vai para o meio, vai tentar a finalização, ele chuta e a bola foi embora! Arriscou aí o Lemar, vai tentando alguma coisa! O time do Atlético de Madrid! O Lemar cobrou e veio na direção do Cárdenas! João Félix, atenção! Dembélé saiu, o zagueiro impediu o gol do Dembélé na sua estreia! Lá vem o Luizito, chegou na ponta, cruzou para a entrada da área, o Leymar de primeira no canto, o que é isso? Deus me livre! Que defesa é essa? Cruzamento, subiu a zaga, tirou o Duarte, o Atlético sem goleiro, atenção, está sem goleiro, está sem goleiro! Olha o Levante, o Oblak correndo atrás, do meio campo, chute a bola e entregou! Gol! Gol do Levante, de frutos! Épico, memorável para o Levante esse resultado! O Oblak jogou para Deus! É Minder claro, a uínos do cêlo mais demoníBbels! Bem, vamos lá, osjou estudantes! Por favor, nos meus meus LinkedIn olha. Vamos lá, os meus seguintes! Vamos lá, os meus economísimos! Vamos lá, João, estar cansados de sódcarem! M MSKMAPSQ, éodenv Troas Olvas, Vamos atrás! Olha eus! Quked dizer!? Vamos lá, 100º trabalho a partir de sódréciar por casa! Tchau.